Como eu disse, quando eu era moleque, com 13 anos de idade, comecei a competir no high-tech, lá em Montesquieu, na Academia do Conselho, e eu viaja, lutando, já competindo com o profissional, e a gente ia com referência, porque ele era um cara destemido, um cara pergoso, que nunca correu de briga nenhuma, de luta nenhuma. E hoje eu estou competindo com um cara que é veterano. Você aprende com a criança, com o adulto, e principalmente com os veteranos. Ele é um cara que é veterano, e eu agradeço muito a oportunidade de eu ter que pedir com você, hoje, agradeço a organização do governo, porque, cara, não para, não para. Infelizmente, eu quero agradecer na talento também. Geralmente eu posso fazer tudo diferente, assim como eu ensurro meus adversários, que eu sou diferente de muita gente, eu também quero fazer tudo diferente. Eu esqueço de pegar o aluno como a mão no meio da casa. Eu, graças a Deus, eu tenho uma honra em dar pra fazer isso aqui hoje, né? Porque eu tenho minha família, eu tenho a Cintia, tenho o curso Praia, treina, Brandolim, e o Alex, que está sendo em preparação comigo, todos aí, hoje, meu querido Enzo, Deus abençoe o meu destino, todos, com a gente que chega a Matias, né? Todos os meus professores, o São Boleia, o Marconi, o Enzo, né? Que é o nosso amigo, o mestre junto, né? Que Deus abençoe todo mundo. E eu vou fazer diferente hoje, eu vou pendurar as roupas, mas não igual a do UFC que dura, né? Eu vou pendurar aqui, ó. Entendeu? Encerrando aqui, né, galera? Com muito orgulho, que Deus, a Númeria Casa da Terra, que for chegar, passar a vida nessa vida. Sabe pra que? Sabe pra que, galera? Infelizmente, também, eu não posso parar ou finalizar só esse ano e ver eu pegar de novo o votador. E aí, eu vou ter que ter outra coisa, eu quero o Redbox. Eu quero o Redbox. Eu quero que a gente tenha que se emprenhar a gente, né? Galera, estamos aqui para os brasileiros. Obrigada. Obrigada.